O que é a magia terapêutica dos cristais? 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 criando círculos de proteção e de ativação energética com a cristaloterapia. Então, convido todos vocês, verifiquem as minhas programações, vejam as datas. O workshop Magia Terapêutica dos Cristais é, sem dúvida, algo transformador. São pequenos segredos, pequenos cuidados para o dia a dia que podem ajudar muito a gente, seja em casa, na família, no trabalho. Então, mais uma vez, convido vocês a participar dessa experiência. No final desse vídeo tem os meus contatos e nos contatos vocês conseguem ter acesso a toda a programação. Obrigada, beijos cristalinos, tchau, tchau! 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 Tchau!